Isso mesmo, sou eu, o Homem-Aranha E tô trazendo mais um vídeo aqui bem rapidinho pra vocês Porque eu sou o Homem-Aranha e eu... Tá bom Eu sei, eu tava numa... Numa batalha aí Aí eu levei uma surra tão grande na minha cara Que desfigurou todo Ah, tá bom, tá bom, tá bom Bom, rapaz, lá no vídeo de hoje, galera Não vai ser um vídeo Aí agora Vai ser um vídeo que tá até aqui no canal Só que eu vou tá repostando ele por quê Ah, ele foi tirado do YouTube? Não Ah, ele foi... Ah, tanto faz Ele foi tirado do YouTube? Sei lá Não É por quê, galera? O vídeo tava todo mal editado Nem editado, eu acho que ele tava todo mal... Tava muito feio E o vídeo tinha um potencial Então eu peguei esse potencial Eu editei eu mesmo sozinho Juntei tudo E fiz esse vídeo que vocês vão ver agora E bom Sou eu, Lucas E não... Não Não sou eu aquele... Aquele eu lá Já porque eu tô falando aquele outro eu É por causa... Galera, não... Não sou eu, emo Tá, por favor Galera, não me zoem Não zoem Não zoem o Lucas Emu, tá? Só foi uma fase Meio estranha O tamanho desse cabelo, doido É... O tamanho desse cabelo, cara Como é que eu consegui ficar com o tamanho... Com o cabelo desse tamanho Eu acho que eu era meio doido Tá bom, fique com o vídeo De Guerra de Manfa que tá muito massa O editor ficou... Só que esse vídeo é lá de... Outubro de 2020 Há dois anos atrás Falou Feliz Eu sou o Homem-Aranha Homem-Aranha Sem volta pra casa Melhor filme Melhor que Guerreiro Vinheta E Guerra Quer dizer Vingadores e Finato E Finato não Ah, sei lá Toma Bora, Levi Eu não E aí Fala aí, galera E no vídeo de hoje A gente vai fazer Eu vou montar É... Vou montar aqui É... Com a Emy É... Jogando aqui Free Fire na vida real, cara Free Fire Assim Jogando na, né Brincando De Free Fire na vida real Pronto E como assim Nós vamos ter duas lufas É, duas lufas E uma strike Aqui vai... Aqui... Vamos dizer que é a M41 E a M500 Que é a G18 É, G18 É, G18 Ele tem mira, né Então, quem começa o desafio Vamos lá Quem ganhar Quem ganhar Vai ter que quitar o cabelo Com o display do... Do grupo Em vez Porque ele perdeu Na próxima Eu não vendi nada E agora tem que começar Vamos Calma, amor Calma aí, Nevi Vem A gente vai pro lado do avião E... Onde é que eu deixo, sei lá Vou deixar aqui, ó Ninguém rei pra cá, mesmo Então Vamos lá Começar Vem aí Não vai deixar o seu pai, né Porque senão Todo o seu irmão Só pra... Pra voar, né Então Bora Lá Vai Primeiro a gente tem que pegar a cor No próximo golfe Novos problemas A... Não Não sei não E assim Calma Está caindo Para o mapa de pênis Valdezado Clínica São Camilo Centro Optomológico 3222 7420 A gente tem uma bala Ai Matou Vem, Levy Levy Vem, tu ganhou Como assim? Já aceitou, hein Bom, galera Levy acabou Interimente Me acertando com a bala Então acabei morrendo Vou confiar Uma bala dessa aqui Já é o suficiente Pra matar uma pessoa E ali tem que ser Arrola tudinha, galera Pra matar uma pessoa, entendeu Então Vamos fazer assim Foi um Então O segundo round E Eu vou botar o celular aqui Botar bem aqui, ó Botar aqui Aí E vai pra cá, entendeu Eu vou botar aqui Não, tem jeito Ele tem uma bala Ó Ele tá enojado Ó Bom, feriado Calma aí Desculpa Então Residenciador Volta para Conocer As partes Asimentais Da capital É E Comimentação É É Olha 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 O que é que você gosta de praticar atividade? Tem que ser duro. O que é que tem espaço? Onde está? Onde está? Olha os banheiros, tudo bem! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estou me arrumando? Onde está? Onde está? Onde está? Eu saio! Meu Deus! Caraca! O rapaz do meu de novo! 2x0! 4 rounds! 5 rounds! 5 rounds! Agora é meu de novo! Caraca! Galera! Se você não esquece de se inscrever no canal, deixa o like galera! Que é um especial aqui, Lucas e Levi! Com o Free Fire na vida real! Todos os outros, valeu! E bora para o terceiro round! Tchau! 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 E o pé, o pé, tem que ser a cabeça. Olha, Rotei. Galera, finalmente eu ganhei. Dois a um. E vamos para o quarto out. O quinto round. Bora lá. É quinto? Tá. É quatro. Galera, desculpa. Quatro round. Agora eu vou com a... Ele vai com a mãe. Um, dois, três, quatro. Ele vai pegar aqui. Vai, bora pegar. Pronto? Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gol! Vamos, vamos, vamos. Ah, está tendo que são. Ah, está aqui. Amiga, vem. A coisa de José, a coisa de Maria, olha o bicho que corre. Olha só. Que música. Eita. Valeu. Bora lá, galera. A gente vai ter que sentir roupa. A gente vai ter que ativar a criança que é dentro da gente. Então, o nosso programa é que ser votado não só para o público infantil, mas também para assumir aos papais, mamães, vovôs, vovóis, que acompanhar, que acompanhar com os crianças. E podendo brincar e se divertir com a gente através das atrações. Puxa, puxa. Vai, vai, vai. Pega um pouco, vai, vai, vai. Errou. Corre. eu tinha batido morreu vai, pega um instante olha, olha só vai pegar duas deixa o resto, vai xadu, xadu vamos lá corel po s Principalmente a concentração, né, porque antes ela era muito inquieta, né, e a música acalma, né, ele tem algo na música que mexe no cérebro daquele mundo que faz o que ele faz com a mãe, né. Pera, eu tô demônio só. Volta, demônio só. Não arrecadou, não arrecadou. Demônio só. Demônio só, por mais de... Então tá difícil agora, hein? Vai acabar aqui, né, esse quartinho aqui tá difícil. É duro, hein? Pode caber também, mas eu tenho... O projeto, ele tem uma dimensão... Pera, não parei aí! A gente tá vendo isso aqui, ela socializa, ela é dupla, né, porque a música, ela... Tá falando, quer que a gente... Ela consegue transformar, não só, é uma pessoa... Já, tá indo pro... Ela consegue transformar um instrumento musical, porque eles são capazes... Deve ser um instrumento musical. Eu acho que eles foram capazes... Ela tem o tempo que elas... Mas eu acho que eles são capazes... Na medida do que eu tô num mundo... Mas eu acho que eles são capazes... o cara tá raspando matou, matou matou, não, foi assim recarregando calma aí, tu recai recarregando matei matei velho eu vou usar, uma batu velho tem munição tem munição cara tá bom tem munição tá bom, vai pera eu não tô agora tá bom, vai, pega deixa eu não acabar tudo pera, tô recarregando obrigada pela companhia a gente volta pra trabalhar passa a bagunça, eu vou puxar vem esse aqui é só uma bala a matéria é só uma bala tentou? não bebe bebe oi, não oi não, não acertou a mala bebe 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 Lévi, 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 Lévi. Lévi, 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 Lévi. Lévi, 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 Lévi. E aí galera, 2 a 2, quinto round e o último para desempatar. Então quinto e o último para desempatar, 2 a 2. Mãe! 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 A gente achou mais bom.